E aí galera, beleza? Tô passando aqui antes do vídeo pra falar pra vocês Passarem no canal do Endro, foi ele que fez O nosso cartão aí do perfil, também ele vai fazer O cartão pra quem ganhar no sorteio, então Passa lá no canal dele, vai ser o primeiro link da descrição Então, passa lá no canal dele E fui, fica com o vídeo E aí E aí Fala igreja, aqui tem mais um vídeo Dessa vez tem um vídeo do Daniel, fala aí E aí galera, beleza? Um sorteio de duas cartões, né Daniel? É, duas cartões aí, né? Então as regras vai ser Primeiro, ser inscrito no canal aí, né? Segundo, tem que deixar like nesse vídeo Terceiro, comentar hashtag eu quero E o nome de 1 a 100, não pode repetir os nomes, beleza? Tem que deixar like no vídeo anterior Que vai tá aí na descrição É o especial de 1K aí, né? Então galera, é isso Deixa um like aí, né? E fique com as cartões E fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.